Malena Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Estou apaixonado por você O diamante cor-de-rosa, minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei Ninguém vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Ternura antiga Coisa boa é ter vocês comigo, viu? Eu, Malena, que tô apaixonado, hein? Tudo que sonhei Ninguém vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ei, Malena, não faz isso comigo, não, Malena Sia Muniz Em todos os bares Essas modas é pra apaixonar, hein? Pra dançar, pra tomar uma, matar saudade